Bom dia, meus amores. Como vocês estão? Graças a Deus. Aqui tá tudo bem, né? Para honrar a glória e o louvor do nome do Senhor. Hoje eu recebi um grande milagre, um grande milagre mesmo. Tô muito feliz porque Deus é maravilhoso. Gente, hoje nós vamos fazer um peso de porta. Eu vou fazer um peso de porta pra iniciante, viu? Porque eu acho que as minhas princesas são iniciantes, né? Porque às vezes quando eu faço mais difícil, eu noto que não dá muita visualização. Eu acho que é porque dá dificuldade, né? Pra vocês fazerem. Então, gente, hoje nós vamos fazer um coisinho de porta simples. É uma gatinha, viu? Uma gatinha. Simplesinho mesmo. Mas eu espero que vocês visualizem. Eu espero que vocês se inscrevam, né? Cada dia mais meu canal, dêem um like, né? Gente, me ajude, viu? Eu tô precisando. Trinta e dois centímetros, ó. Trinta e dois centímetros daqui pra cá. Eu conto pra cá porque aqui, né? Eu só fiz cortar o pedacinho. Mas a altura é essa, ó. Trinta e dois centímetros. Gente, eu queria que desse certo quando eu boto assim. Fica parecendo trinta e três, né? E aqui, ó. Na largura aqui, né? Onde é a parte aqui da... O corpo, né? O corpo da gatinha é vinte e três. E o princesa... Deixa eu ver aqui. Aqui deu vinte e três também. Olha. Dá pra ficar um redondo, né? Mas aqui é vinte e três, ó. Aqui é vinte e três. Por vinte e três. Legal, né? Nem eu sabia. Aí aqui, gente, eu dei um corte, ó. Vocês estão vendo, né? Eu dei um cortezinho, ó. Que é pra fazer, ó. Um cortezinho aqui que é pra fazer as mãozinhas, ó. Aqui são as mãozinhas. Aí aqui, gente, eu vou dar um cortezinho aqui. Eu vou cortar ela aqui, ó. Deixa eu ver qual é o lado de trás. Tanto faz. Aí eu vou cortar... Vou dar um cortezinho assim, ó. Cuidado quando vocês forem cortar, viu? Pra não cortar a parte aqui, ó. Aí aqui vocês dão um cortezinho. E aqui, ó. Aumenta, né? Porque tem que colocar o enchimento. Eu gostaria grandinho, né? Porque eu vou colocar um saco aqui dentro, né? Com a areia, viu? Então, minhas princesas, aqui agora é só desvirar. Ó, eu dei uns picotezinhos, ó. No tecido. Os picotezinhos. Aqui eu dei um picote, né? Aqui tem um picotezinho. Que é pra desvirar, viu? Aí aqui pra desvirar é muito fácil. Porque ela tem as mãos grandes, né? Gordas. E eu vou desvirar. Já volto pra vocês verem. Aqui, meus amores, ó. Eu desvirei, né? E eu vou encher as mãozinhas logo. Vou encher logo as mãozinhas, ó. Mostra aqui pra vocês verem. E aqui, ó. Você enche logo as mãozinhas. E encher as duas, viu? Encher as duas mãozinhas. É que as mãozinhas estiverem aqui cheinhas. Aí a gente vai optar o peso, viu? Aqui, meus amores, ó. Já coloquei, né? Enchimento nas mãozinhas. Aí aqui, ó. Eu vou colocar o saquinho de areia. O saquinho aqui no buraco, ó. Que é pra voltar a areia dentro, viu? Aí aqui você deixa a boquinha. Vocês olhem um saquinho que não esteja furado. Né? Aí aqui eu vou despejando, ó. Vou despejando e vou arrumando, ó. Vou terminar aqui, né? Eu volto pra vocês verem. Vou medir aqui pra vocês, gente, ó. A cabeça, viu? Porque o meu esposo foi pegar ali mais areia. Que essa areia não deu. Achei pouco. Eu não gosto de peso de corta leve. Aí aqui, gente, ó. A medida da cabeça é 15. 15 por 17. Porque a gata tem, assim, né? O rosto tem um rostinho largo, né? Se não, eu largo pra cá. Então, essa parte aqui é a partezinha de cima, ó, gente. Gente, aí eu cortei as duas bandinhas, né? E eu cortei a orelha. Olha, eu fiz... Deixa eu ver aqui. A orelhinha, aí eu cortei um redondo. Aqui é só um exemplo. Eu cortei um redondo de 12 centímetros. 12 por 12. Aí aqui você faz só pra bracinha, ó. Viu? Aí eu coloquei um pouquinho de enchimento nessa partezinha. Só um pouquinho. E aqui eu dei um franzidinho. Aqui eu tô só... E eu preguei por dentro, viu? Já embutida pra quando passasse a costura, ó. Já fica a orelhinha pregada, ó. Quando eu virar aqui, eu vou virar, vocês vão verem. Viu, gente? Como é que ficou? Aqui, meus amores, ó. Tá vendo? Quando eu virei, ó. A orelhinha já tá embutida, ó. Porque eu já costurei a orelhinha pra dentro, ó. Costurei ela assim, pra dentro, pra ser eu costuro no tecido, né? Quando eu virei, ó. Ela já ficou embutida. Aí, aqui, a gente vai encher, que é a cabecinha da nossa gatinha. Viu? Minhas princesas, ó. Aqui eu desvirei, né? Como eu mostrei a vocês, as orelhinhas já estavam empregadas. Eu enchi, ó. E fiz o narizinho. Ó, como é simplesinho. Vê se a gente desenha nele mesmo, né? Sem precisar fazer aquela força, né? Aqui. Aí, fiz as barbinhas, né? Fiz a boquinha também, com canetinha. Gente, ó. Vou mostrar pra vocês. Eu uso essa caneta da Acrylex. Que, às vezes, vocês não sabem, né? Eu uso essa caneta da Acrylex. E... Deixa eu ver essa aqui. É. E também da... Também a canetinha, ó. Canetinha da Decorarte. Decorarte Apex. Viu? Também. Se qualquer uma das duas quiser me patrocinar, eu tô aqui pra todo dia fazer a propaganda. Então, gente. Agora eu vou pegar os olhos, viu? Vamos trabalhar aqui nos olhinhos. Já tá quase pronto. Os olhos, eu vou colocar esses assim, ó. Esses olhinhos, ó. Que são, né? Olhinhos mesmo pra bichinhos, viu? Aí, aqui, ó. Só vou marcar. Eu vou marcar aqui, ó. Os dois localzinhos onde vou colocar os olhinhos, viu? Minhas princesas, como tá bonitinha, né? E outra coisa, ó. Fica tão bonitinha, nem precisa fazer a função. É só desenhada. E pra vocês que são iniciantes, rapidinho vocês fazem. Aí, aqui, gente. Eu cortei o rabo, ó. O rabo eu cortei de outro tecido, viu? Aí, o rabinho aqui, ó. Eu cortei ele com 42 centímetros, porque tem as costuras, né? E aqui, com 12, viu? Porque tem as costuras também. Aí, aqui, ó. Pra cá, eu deixei mais grossinho, né? Aqui, eu fiz só uma cabinha, ó. E pra cá, eu afinei mais um pouquinho, né? Cabinha de gato é fino. Agora, gente. Eu vou terminar aqui de encher, né? Eu tava mostrando pra vocês antes. Mas, aí, eu fui procurar a minha areia. Não tinha mais no balde. A minha areia foi comprar e eu nem sei onde ele botou. Tá aqui. Aí, eu vou terminar de encher aqui, viu, gente? Pra vocês verem. Ó, aqui, eu já coloquei aí, aqui, o dentinho certo. O peso de porta. Aí, aqui, eu vou amarrar o sapinho, ó. Bem na rodinha. Aqui, eu não contei o tanto, né, gente? Da areia, porque eu coloquei o saco dentro. Ela marca que eu tava em cima da minha boca. Eu coloquei o saco dentro, né? E eu enxerguei aqui. Aí, aqui, ó. Coloca o nozinho pra dentro. E aqui, minhas princesas, ó. Nós vamos terminar de encher com enchimento, viu? Essas partinhas, tudo que estão faltando, a gente vai terminar de encher com enchimento, ó. Ó, o pezinho fica bem na arrumadinha dele aqui, ó. Tá bem arrumadinho, viu? Aqui, meus amores, ó. Vou fechar. Depois de fechar, eu ainda coloco mais... Antes de terminar de fechar, né? Eu coloco mais um pouco de enchimento. Ó, aqui eu já enchi, né? Vocês estão vendo? Ela tá bem cheinha, ó. Tá vendo? Bem cheinha. Aí, aqui, eu vou fechar. Depois volto, viu? Aqui, meus amores, ó. Onde eu fechei, né? Eu coloquei um feltro. Você pode colocar o que você quiser. Porque aqui vai ficar... Porque a moça vai virar pra cá, ó. Aqui, ela vai ficar pra baixo, né? Pra você arrumar aqui, ó. A arrumadinha a terra, né? Que tá dentro. Aí, aqui, gente, nós vamos pegar a cabeça, ó. A cabecinha dela que tá pronta, né? A gente vai pregar a cabeça aqui, ó. Entre as mãos. Tá vendo as mãozinhas? Aí, aqui, entre as mãos. Não é bem aqui, não, gente. É aqui, ó. Uma parte pegando o corpo e a outra aqui na... Já é no finzinho, viu? Ó, gente. Como é que fica, ó. Gente, ela fica tão fofinha. Fica muito linda mesmo. De verdade. Aí, aqui, ó. Passa a cola. E vou colar bem aqui, ó. Gente, essa gatinha, vocês fazem o tamanho que vocês quiserem, hein? Eu passei as medidas dessas, né? Mas, se você quiser fazer maior, se você quiser fazer menorzinha, é só diminuir as medidas. Ó, a princesa, como é que fica bonitinha, né? Ela começa a olhar de vez deitadinha, né? Ela tá deitadinha assim, com a cabecinha em cima das mãozinhas. Depois, ó, a minha mais areia, ela baixa aqui. Aí, aqui, gente, ó, o rabo, ó. Aí, o rabinho dela aqui, eu vou fazer um franzidinho bem aqui, vou pregar aqui, ó, o rabinho dela. Aí, eu venho colando ele até aqui, ó. Viu? Pra ficar assim, ó. Tá vendo, minhas princesas? Aqui, meus amores, ó. Não vou pre... É, eu vou colar o rabo desse lado, do lado do rosto, deixa eu ver. É, fica mais bonito. Aí, eu vou colar o rabinho aqui, ó. Viu? Aqui, ó. Vocês colam. Segura aqui, né? Pra secar. Aí, aqui, a gente vem colando, ó. Aqui, a gente vem passando a colinha, ó. E vem pregando, ó, o rabinho, viu? Não precisa passar muita cola, pra não fazer meladeira. Aqui, basta uma colinha pouca, ó. Aquela cola. Eu gosto de botar o rabinho pro lado do rosto, porque fica melhor, né? Pra gente ver. Aqui atrás, ele quase a gente não vê, né, gente? Aí, eu boto como se ela tivesse deitadinha, né? E o rabo pra cá. Assim, ó, minhas princesas. Gosto de botar o rabinho pra cá. Gente, até quando solta. Fofinha, né? Eu espero, gente, que vocês visualizem o meu trabalho. Eu espero que vocês se dêem o like, né? Porque é bom, né? Tanto me ajuda, sabe? Como ajuda vocês também. Porque aí, vocês dando like, visualizando o YouTube, vai ver, né? Que tem pessoas vendo. E com isso, o YouTube vai enviando pra, né? Pra mais pessoas que estão se inscrevendo. Então, minhas princesas, aqui eu peguei, ó. Um tecido, uma tirinha de pano com 50 centímetros. E a largos, de altura, né? Aliás, assim, de tamanho, 50 centímetros. E aqui, eu botei cinco, ó. Aliás, eu botei seis, né? Porque eu passei um overlockzinho aqui, ó. Pra pregar o biquinho. E em cima, eu dobrei, ó. Pra fazer o franzidinho, né? Pra fazer o acabamentozinho. Aqui, a gente vai colocar no pescocinho dela. E aqui, minhas princesas, ó. Eu coloquei uma fitinha. É o fitilho número um, ó. O fitilhozinho de lápis, viu? Ó, meus amores. Aqui, o franzidinho que eu fiz, né? Que eu falei pra vocês. Passei as medidas, né? Aí, aqui eu tô... Eu tô colando. Vou colando ele aqui, ó. Eu vou franzindo ele aqui, bem franzidinho. Eu já colei aqui, ó. E fui colando aqui, né? Aí, aqui, ó. Eu gosto de passar a cola aqui por baixo, ó. Aí, eu vou só arrumando assim, ó. O franzido, viu? Eu só arrumando aqui o franzidinho. Aí, ela vai terminar aqui. Deixa eu ver aqui. Onde eu botei o outro, né? Aí, aqui onde termina, ó. Eu vou passar uma colinha. Pra me dobrar, ó. Fazer o acabamentozinho. Aí, aqui, gente, ó. Eu passo a colinha. Tá dando pra vocês verem, ó. E colo bem... Colo bem aqui, ó. Viu? Aí, aqui, ó. Depois que eu colo aqui, né? Eu arrumei esse franzidinho que ficou. Aqui, gente, a nossa gatinha já tá quase pronta, ó. Nossa de linda. Bem... Bem feitinha mesmo. Bem durinha, gente, ó. Bem coladinha. Não descola. Aí, aqui, eu vou fazer só... Eu fiz um lacinho, ó. Um fitilho mesmo. Mesmo fitilho que eu coloquei aqui no babado, eu fiz um lacinho. Aí, esse lacinho, ó. Eu vou colocar... Deixa eu ver. Acho que eu vou colocar aqui, né? Colocar o lacinho aqui, ó. Que já foi aqui onde eu terminei, né? E pra cá, eu vou fazer outro. Meus amores, ó. Aqui, eu fiz um lacinho. Essa fita aqui é a número 9, viu? Ela é a número 9. Não é o centímetro dela que é 9. Ela parece que tem 4 centímetros, é 3. O número dela que é a número 9. E coloquei o botãozinho aqui com o acabamento, né? E aqui também, gente, ó. Eu coloquei também um botãozinho, ó. Aqui dentro, ó. Vocês estão vendo, ó. Um botãozinho, né? Então, pronto, minhas princesas, ó. Nossa gatinha tá pronta. Vou levantar aqui a câmera. Ó. Nossa gatinha tá pronta, né? Tá deitadinha aqui. Em cima do... Em cima do gazonzinha. Abinta aqui. Tá pronto o nosso peso de porta, ó. Pronta atrás, ó. Tudo acabadinho. E aqui também. E tá muito lindo, viu, gente? Gente, muito obrigada por tudo. Deus abençoe cada um de vocês. Cada um de vocês. Eu quero abraçar vocês, né? O meu abraço aqui de Fortaleza, do Ceará. A todos e todas. Todos os estados e países. Que trabalham junto comigo, né? Que tem me ajudado muito. E tem trabalhado junto comigo. Mas eu quero, gente, continuar pedindo a vocês. Que vocês não deixem de dar o like. Que vocês não deixem de visualizar meus vídeos, né? Como eu já falei pra vocês. Pra que o YouTube possa mandar, né? Pra outras pessoas. E assim, o meu trabalho, né? Chegar cada dia mais. Em pessoas que necessitam, né? E que precisam trabalhar. Tanto precisa trabalhar no material. Como precisa trabalhar também. Porque às vezes a gente trabalha no espiritual. Da gente também melhora muito. Então, gente. Obrigada por tudo. Deus abençoe. Eu quero... Eu não sei. Eu tava pensando se eu fazia uma sobrancelinha. Uma sobrancelinha, né? Eu tava... Eu quero aqui bastante like nessa... Nessa gatinha. Aí fica melhor, né? E também bastante visualização. Viu, gente? Gente, quando nós fizermos 50 mil visualizações. Aí vocês vão escolher o que é que vocês querem que eu faça. Pra surtear com vocês. Viu? Tá bom, minhas amadas? Beijo. Beijo no coração de todas. E até o próximo vídeo. Beijo pra vocês.